Existem algumas coisas que eles não te contaram sobre a prova do DETRAN. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você quais são elas. Os conteúdos aqui do canal servem tanto para você que está iniciando agora, quanto para você que já está com o processo em andamento. E atende também a todos os estados brasileiros. E nesse vídeo, além de corrigir 20 questões de legislação de trânsito que são mais cobradas no DETRAN, eu vou mostrar para você as palavras mais perigosas que você precisa tomar muito cuidado quando encontrar na sua prova. Então tire um print da próxima tela ou anote essas informações no seu caderno. Acompanhe comigo. Aí estão as palavras perigosas que são só, somente, apenas, nunca, sempre, jamais, exclusivamente, incluindo, excluindo, em qualquer situação, até, no mínimo, no máximo, exceto, incorreto e é falso. Vamos começar pelas palavras só, somente e apenas. Elas têm a mesma função. Exemplo. O pedestre terá preferência só na faixa de trânsito. Ou ainda. O pedestre terá preferência somente na faixa de trânsito ou apenas na faixa de trânsito. E não é verdade. O pedestre tem preferência em qualquer situação por ser a estrutura mais frágil. Então a palavra só, somente e apenas elas podem em algum momento se tornar pegadinhas ou casca de banana, ok? Nunca. A palavra nunca é muito perigosa. Por exemplo, o condutor poderá transitar com o seu veículo sobre a calçada? Alternativa A, nunca. Mas como o condutor faria para acessar a sua residência? Então, nunca também é muito perigoso. Sempre. A preferência será sempre do veículo que vier à direita. Também é mentira. A preferência é do veículo que vier à direita em cruzamento não sinalizado. A palavra sempre, ela pode ser usada também em outros contextos, como pegadinha ou casca de banana. Jamais. A ultrapassagem jamais poderá ser feita pela direita. Ou ainda, os veículos deverão circular exclusivamente pela direita da via também, não é verdade? Existem sim exceções. Incluindo e excluindo. Essas palavras, elas são imperceptíveis no texto. Por isso que você deve prestar muita atenção. É incluindo ou excluindo o condutor, ok? Pode cair também de outras formas. Mas você precisa observar se está incluindo algo ou se está excluindo algo. Então, neste caso, o candidato desatento, ele não observa se a palavra é incluindo ou se é excluindo. Em qualquer situação. Determinada coisa deve ser feita em qualquer situação. Até, no mínimo e no máximo. Até. Os condutores habilitados na categoria B poderão conduzir veículos até 3.500 quilos ou até 6.000 quilos. No mínimo, 3.500 quilos. No máximo, 3.500 quilos. Então, essas palavras, até, no mínimo e no máximo, elas são colocadas de forma a confundir o candidato e normalmente são colocadas em alternativas muito próximas para confundir o candidato. Temos também o exceto, que é colocado na pergunta, o incorreto e é falso. Se o candidato, por desatenção, não perceber que a pergunta está pedindo o exceto, isto é, o oposto do que foi perguntado antes, ele pode cair numa pegadinha. O incorreto, da mesma forma, normalmente nós procuramos o que é correto e muitas vezes nós não percebemos que na pergunta está pedindo o que é incorreto ou ainda o que é falso. Não quer dizer que onde você encontrar essas palavras vai estar errado, mas todas as vezes que você encontrar essas palavras, tome muito cuidado, pois ela pode ser uma pegadinha, ela pode ser uma casca de banana. E são essas as palavras, ok? Só, somente, apenas, nunca, sempre, jamais, exclusivamente, incluindo, excluindo, em qualquer situação, até, no mínimo, no máximo, exceto, incorreto e é falso. Quando fizeram simulados, observe essas palavras. Vamos agora à correção das atividades. Questão número 1, para licenciamento de um veículo é obrigatório, exceto, isto é, não é obrigatório para o licenciamento do veículo. Alternativa A, pagar o IPVA. IPVA é um imposto, então ele faz parte do processo de licenciamento, tem que pagar o IPVA. Alternativa B, pagar o DPVAT. Também tem que pagar o DPVAT, que é o seguro obrigatório. Alternativa C, passar por uma inspeção veicular. Alternativa C, é falsa. Então, não é obrigatório passar por uma inspeção veicular para que o veículo seja licenciado anualmente. No caso, alternativa C, lembrando que nós encontramos aí a palavra exceto na pergunta. Questão número 2, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os candidatos poderão habilitar-se nas categorias D. Essa pergunta é muito perigosa e ela se confunde com outra pergunta muito parecida, que é, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os candidatos à primeira habilitação. No caso dessa pergunta, não está falando sobre a primeira habilitação, ok? Está falando sobre as habilitações que são possíveis para quem quer ser habilitado, ok? Então, olha só, alternativa A e B somente. Alternativa B, categoria A, A, D. Alternativa C, categoria A, A, E. Alternativa D, categoria B, A, E. Alternativa correta é a alternativa C, de A a E, isto é, está disponível para as pessoas se habilitarem da categoria A à categoria E. Lembrando que se a pergunta fosse primeira habilitação, seria a alternativa A, categoria A e B. Mas a pergunta não está pedindo sobre a primeira habilitação. A pergunta está pedindo sobre a possibilidade de categorias para se habilitar. Então, você pode se habilitar na categoria A, na categoria B, C, D ou E. Alternativa correta é a alternativa C. Questão 3. Condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, devem renovar o exame de aptidão física e mental. São três prazos de validade diferentes. Pode ser de 10 anos, pode ser de 5 anos ou pode ser de 3 anos. No caso da pergunta, pediu os condutores entre 49 anos e 69 anos. Neste caso, a validade é de 5 anos. Alternativa A, de 5 em 5 anos. Questão 4. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras atribuições de... Alternativa A, sugerir modificações sobre a legislação de trânsito. Não é dever do DETRAN. Alternativa B, expedir a Carteira Nacional de Habilitação. Esta sim é uma atribuição do DETRAN. Tudo que está relacionado com documento do carro e documento do condutor é responsabilidade do DETRAN. Por exemplo, emissão da CNH, emissão da PPD, da LADV, do CRV, do CRLV, registro e licenciamento de veículo, transferência de veículo. Tudo é atribuição do DETRAN, órgão executivo do Estado. Alternativa B, alternativa correta. Questão 5. O sinal sonoro usado pelo policial de trânsito para informar ao condutor que o trânsito está impedido em todas as direções caracteriza-se por. Se o trânsito está impedido, o agente de trânsito, o policial de trânsito, ele quer que o condutor pare o veículo. Qual é o sinal sonoro de parada obrigatória? Alternativa A, dois silvos breves e um longo. Não existem dois silvos breves e um longo numa mesma alternativa. Alternativa B, dois silvos longos. Também não existem dois silvos longos. Alternativa C, dois silvos breves. Essa é a alternativa correta. Um silvo breve, ordem de seguir. Dois silvos breves, ordem de parar. E um silvo longo, ordem de diminuir a velocidade. Então, neste caso, alternativa C. Questão 6. Quando o policial de trânsito movimenta o braço direito para cima e para baixo, está determinando que o condutor do veículo. A alternativa A, diminua a marcha. A alternativa B, mantenha-se à direita. A alternativa C, pare o veículo. E a alternativa D, mantenha-se à esquerda. A alternativa correta é a alternativa A, diminuir a marcha. Questão 7. O condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer espécie de veículo automotor quando? Lembrando que na pergunta está falando que o condutor se tornou inabilitado. Logo, ele era habilitado e se tornou inabilitado. Inabilitado é o oposto de habilitado. Ele perdeu a sua habilitação. Alternativa A, o exame psicotécnico estiver com o prazo de validade vencido. Neste caso, o condutor não perdeu a sua CNH. Da alternativa A. Alternativa B, a sua carteira nacional de habilitação for roubada? Da mesma forma, ele não perdeu a validade do seu documento. Alternativa C, a sua carteira de habilitação for perdida? Também não perde o documento. Alternativa D, a sua carteira de habilitação for caçada? Anote aí no seu caderno. Caçação é a perda da CNH. Isto é, o condutor terá que reiniciar o processo toda outra vez, porque aquele documento não tem mais validade. Questão 8. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via de trânsito rápido é caracterizada. Alternativa A, pela velocidade alta nela desenvolvida. Alternativa B, por faixas interceptando e distribuindo o trânsito, dela saindo, com acessos especiais. Na via de trânsito rápido, ela não tem interceptação de trânsito. Alternativa C, por trânsito livre, sem interseções em nível, com acessos especiais, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestre em nível. Alternativa C, alternativa correta. Aproveita e anote aí no seu caderno. Essas são as características da via de trânsito rápido. Alternativa C. Questão 9. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via destinada apenas a acesso a áreas restritas é chamada de alternativa A, preferencial, alternativa B, secundária, alternativa C, particular, e alternativa D, local. Se ela só tem acesso a áreas restritas, ela é uma via local. Pode ser uma rua sem saída, pode ser uma rua de condomínio. Lembrando que a velocidade máxima na via local é de 30 km por hora. Alternativa D. Questão 10. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em vias urbanas. Alternativa A, vias de acesso de ligação, radiais e diametrais. Alternativa B, vias expressas, locais e tributárias. Alternativa C, vias expressas, arteriais, coletivas e locais. Alternativa D, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Alternativa D, alternativa correta. Questão 11. Por estacionamento, entende-se Alternativa A, a parada do veículo durante o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. No caso da alternativa A, caracteriza-se uma parada. Então, a alternativa A está incorreta, porque a pergunta pediu estacionamento e não parada. Alternativa B, a parada do veículo durante o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiro. Carga e descarga, embarque e desembarque de passageiros não podem estar na mesma alternativa. Alternativa C, uma parada obrigatória pelo tempo necessário para fazer uma manobra de segurança. Alternativa C também está incorreta. E alternativa D, alternativa correta. Estacionamento E, manter o veículo no mesmo lugar por tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de pessoas ou de passageiros. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos quanto à espécie são alternativa A, oficial de passageiros de aluguel e de corrida. Alternativa A está falando parcialmente sobre categorias, ok? Então, a alternativa A está incorreta, porque a pergunta está pedindo espécie. Alternativa B, oficial particular de passageiros e de aluguel. Alternativa B também está falando sobre categoria. Alternativa C, de passageiros, de carga, de emissões diplomáticas e de aluguel. No caso da alternativa C, ela misturou todas as informações. E alternativa D, alternativa correta. Se tratando de espécie são de passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, especial e coleção. Questão 13, a imobilização do veículo durante o tempo apenas necessário para o embarque e desembarque de pessoas caracteriza-se como? Se o tempo, ele é estritamente necessário para embarque e desembarque de pessoas ou de passageiros, é caracterizada uma parada. Esta é a diferença entre parada e estacionamento. A parada é para o tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiros. E o estacionamento é o tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. Então, neste caso aí, a alternativa correta é a alternativa C. 14. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos são classificados quanto a tração. Alternativa A, animal, propulsão humana, automóvel e motocicleta. Automóvel não entra para a classificação quanto a tração, ok? E nem motocicleta. Alternativa B, animal, propulsão humana, charrete e carroça. Alternativa B também está incorreta. Alternativa C, animal, propulsão humana, automotor, elétrico, reboque e semireboque. Alternativa C é a alternativa correta, pois ela trata sobre a tração, isto é, aquilo que dá força. O que pode dar força para o veículo? O animal pode ser força humana, pode ser automotor, pode ser elétrico, ainda reboque ou semireboque. Alternativa C. Questão 15. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos quanto a sua categoria são classificados em tração, espécie e categoria. A pergunta, ela trata sobre categoria. Vamos lá. Alternativa A, oficial, representação diplomática, aluguel e polícia. Polícia não entra como categoria. Alternativa B, oficial, aluguel, particular e carga. Carga se trata de espécie. Alternativa C, oficial, aluguel, carga e corrida. Lembrando, carga entra para espécie. Alternativa C também está incorreta, porque a pergunta está pedindo categoria. Alternativa D, alternativa correta. Oficial, missão diplomática, particular, aluguel e aprendizagem dizem respeito às categorias dos veículos. 16, a concessão de autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal compete, isto é, quem vai autorizar, quem vai regulamentar o trânsito de bicicletas, no caso, que é propulsão humana, e de tração animal, no caso, as carroças e charretes. Alternativa A, ao CETRAN. Alternativa B, a polícia militar com circunscrição sobre a via. Alternativa C, aos órgãos e entidades executivo de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Alternativa C, alternativa correta. No caso, a prefeitura, ela é o órgão executivo municipal responsável pelo trânsito de veículos de propulsão humana e de tração animal. Alternativa C. 17. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização deste, a circulação de pedestre na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista em fila única. Duas informações importantes sobre a pergunta. O pedestre, ele está numa via rural e nessa via rural não tem acostamento ou não existe a possibilidade de o pedestre estar circulando pelo acostamento. O que ele deve fazer? Alternativa A. Ele deve transitar em sentido perpendicular ao deslocamento dos veículos? Incorreto. Alternativa B. No mesmo sentido do deslocamento dos veículos? Se houvesse acostamento, sim, mas não há acostamento. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Em sentido transversal ao deslocamento dos veículos? Alternativa C. Também está incorreta. Ela é incoerente com o que foi perguntado. E a alternativa D. É a alternativa correta. Onde não houver acostamento, os pedestres deverão. Alternativa D. Transitar em sentido contrário ao deslocamento dos veículos? Anote essa informação aí no seu caderno, pois ela é importante. 18. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no Alternativa A. RENACHE, que é Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Alternativa B. RENAVAN, que é Registro Nacional de Veículos Automotores. Alternativa C. CETRAN, que é Conselho Estadual de Trânsito. E alternativa D. ALCONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, pela própria definição, nós sabemos que a alternativa correta é a alternativa A. O candidato será cadastrado no RENACHE, Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Questão 19. Dirigir veículo sem possuir carteira de habilitação constitui infração de natureza. Muito cuidado com a prova do DETRAN. As palavras são extremamente perigosas. Veja bem, dirigir o veículo sem possuir a carteira nacional de habilitação. No caso dessa pergunta, o condutor, ele não tirou a sua habilitação. Ele não é um condutor habilitado. Ele não possui o documento. Então, se ele não possui o documento, é considerado infração gravíssima. Alternativa B. Existe uma diferença entre não estar com o documento e não possuir o documento. Isso é o que você precisa identificar na questão da sua prova. Se o condutor está conduzindo sem os documentos ou ele está conduzindo sem possuir os documentos. Neste caso, sem possuir é considerado infração gravíssima. Alternativa B. A responsabilidade pelas infrações decorrente de atos praticados na direção do veículo caberá. Existem quatro pessoas que podem ser responsabilizadas. O condutor, o proprietário, o embarcador e o transportador. A pergunta pediu a responsabilidade pelos atos praticados. Quem é responsável pelo ato praticado é o condutor do veículo. Então, neste caso, alternativa C é a alternativa correta. Cabe ao condutor do veículo. Existe sim uma exceção. Se o proprietário do veículo emprestar o seu veículo para um condutor inabilitado, ele também passa a ser responsável. Mas, no caso normal, se o condutor é habilitado e ele cometeu algo na direção do veículo, ele será responsabilizado. Alternativa C. Para você que ficou até o final do vídeo, parabéns. Te desejo boa sorte na sua prova. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sino de notificações. Lembrando também que eu tenho aulas de reforço e que tem ajudado muitos alunos e que também pode te ajudar. Então, me chama lá no direct do Instagram. Te aguardo na próxima aula. Música 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 Música